O louco tá dando um bala em quem tá duvidando do potencial O jogo se joga em equipe, então caguei pro sim individual O tapa do bruxo, deu o passe, tô virando a cara Por isso que cê passa Eu sei que cês querem uma xaringa Nunca foi na fé, mas copo e lucro Já disse qual é, veste tudo negão Fui sumindo nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konoha Vida longa, vila e o Danzo que se for, tá Eu ainda não te falei a história toda